Ando para aí Fiquei à sua espera Fiquei com a lembrança Perdido na esperança Sonhando que meira Quando o amor chega E nos bate à porta Bate devagar Fazendo a canção E abre o meu coração Quando o amor chega E nos bate à porta Bate devagar Fazendo a canção E abre o meu coração Já encontrei o que queria Já encontrei o que queria Já encontrei o novo amor Com outro sabor e mais alegria Estou feliz por estar contigo Estou feliz por estar contigo Estou feliz porque estou bem E tal pé de quem não me dá castigo Quando o amor chega E nos bate à porta Bate devagar Fazendo a canção E abre o meu coração Quando o amor chega E nos bate à porta Bate devagar Fazendo a canção E abre o meu coração E abre o meu coração E abre o meu coração Quando o amor chega e nos mata a porta Bate de verdade, fazendo canção E abre o meu coração Quando o amor chega e nos mata a porta Bate de verdade, fazendo canção E abre o meu coração Quando o amor chega e nos mata a porta Bate de verdade, fazendo canção E abre o meu coração